Bem-vindos ao Pretzel Show. Bem-vindos ao Pretzel Show! O programa de semana do Pretzel é o... Eu sou o Urs. Tô cansado de sua entrada. Eu sou o Ed. Esse é o Jeremias, ele tá cansado. Tá cansado da entrada. Nenê, esse é o Arthur. De novo. No programa de hoje a gente vai falar sobre Lars and the Real Girl. E as aventuras de Tim Tim. Oh yeah! Ou Tim Tim, né? Pra quem é que deveriam. Ou Tintim. Que eles estavam no filme. Sir Tim Tim! Ou Tintim! Tintim! Margin the Real Girl! GORRILLL! Where's your girlfriend? I don't have one. Are you gay? No. Give this to somebody nice. Mr. Sunshine. That new girls kinda cute huh? Algo está acontecendo com ele, eu estou preocupada. Talvez ele esteja deixado em casa. Isso não é o que ele quer. E ele acredita que ela é viva. Mas ele não necessariamente acredita. Ele é apaixonado. Ele é patológico. Uma brasileira desse tipo de dinamarquesa. Não falo isso, vai confundir muitas pessoas. O cara é totalmente introspectivo. Ele claramente tem doenças mentais. Não que tenha algo de errado com isso. E aí ele acha um escape nessa boneca inflável que ele compra. Personalizado. E aí a cidade inteira se comove com isso. Porque ele é um cara legal. Tenta ajudar ele, tipo, lidando com isso de jeito natural. E é que vocês são os que eu fiz na vida hoje. Mudasse bem mesmo, cara. Não sei. Então, cara, eu curti pra caralho, filho. Eu achei que eu chamo uma merda. Cara, eu curti o filme. Sério. Eu achei que, tipo, ele é uma... Tipo, uma... Uma história assim que o cara pode muito ir pra chacota e fazer piadas idiotas o tempo inteiro, tá ligado? Porque ele é um cara apaixonado por uma boneca inflável, sabe? Sim, sim. É muito fácil. Só que não, o filme, tipo, ele é todo inocente, assim, tá ligado? Ele é educadinho, ele é fofinho de vez em quando. Todo mundo respeita o cara e todo mundo tenta, tipo, fazer o cara se sentir bem. Mesmo ele tendo aqueles problemas de se apaixonar por um objeto. Eu curti essa parada, curti esse clima do filme, sabe? Ah, sim. Ele não te deixa puto, tipo, triste, né? Quer dizer, umas horas deixa, mas... Ele não te deixa puto com o filme, assim, sabe? Assim, ó... Hey, eu tenho um visitante. Onde você conhece essa pessoa? Eu conheci ela na internet. Sim, bem, todo mundo está fazendo isso agora. Você sabe que a Bianca é um... Um missionário? Meu pequeno irmão é louco, né? Ele é louco, né? Ele é louco, né? Assim, ó... O que eu achei do filme, tá ligado? Tipo... O Gun & Gosling está muito bem. Acho que, como a Tucci falou no e-mail lá, tipo, mostra que além de um corpo bonito, ele é foda também. Ele nunca... Todos os filmes que a gente falou dele, que a gente viu dele, ele estava bem. Ele nunca foi ruim, entendeu? Sim, sim, sim. Só que nesse ele mostra mais ainda... Nesse ele está muito bem. E esse é mais antigo, né? Acho que é o filme 2009? 2007, né? 2007, cara. 2007, cara. Olha só, faz 5 anos. Dê essa flor pra mim, legal. Ele pega a flor em dragoria. Só taca assim, tá ligado? Sim. Ah, é. Acho que foi a melhor piada do filme. Sim. Nossa, eu não achei. Teve umas cenas ali que o Ryan Gosling estava, tipo, tendo conversas emotivas com a boneca. E ele estava perfeito, assim. Eu ficava pensando, cara, como ele consegue, assim? Acho que eu ia ficar semanas tentando fazer isso e não ia conseguir. E daí, tipo assim, ó. Todo mundo que veio falar pra mim do filme, tipo, umas 3 pessoas eram falar pra mim desse filme. Falam assim, ah, então é um filme com o Ryan Gosling e ele namora uma boneca inflável. Tipo, todo mundo acaba rindo e pensa que era zoado, tá ligado? E no fim o filme tem um drama fodido. Tipo, é um drama na real. É, é uma comédia. Agora que tem um quê de comédia lá, ótimo. Não é uma comédia. Não é uma comédia, mas eles colocam o quê de comédia no meu site. É comédia. Não, é comédia, cara. Eu acho que é drama ou comédia. Não comédia é drama, sabe? Isso. O drama vem primeiro. Eu não acho nem um pouco comédia. Tipo, eu ri em alguns momentos do filme. Não, é comédia. Mas, tipo, ri com... Meu Deus, que pecado, assim. Sim, mas é uma comédia. O humor é meio negro, assim, mas é uma comédia. Mas eu acho que eles não... Bom, sei lá, enfim. E... E daí, tipo assim, cara, eu só achei que assim, ó. No final do filme, no fim do filme, ele ficou um pouco meio Ryan Gosling normal, assim. Entendeu? Eu tive essa percepção. Mas pro final... Porque assim, ó. Qual que é o lance do filme? Ele é um cara introspectivo. Não fala pra ninguém. A guria do trampo gosta dele. Ele não tem uma relação com o irmão dele, com a nora dele e quer ajudar ele. Nora não. E aí, tipo, ele é um cara assim, beleza. Aí ele acha, nessa boneca em Flávio, um jeito de ele se relacionar com as pessoas. É, como ele... É, é muito claro isso. Sim. Tipo, é. Então até que todo mundo simpatiza com ele, ele vai conhecendo todo mundo. Por isso que a Magic, eu acho, tipo, que tatua a boneca como real, pra, tipo, fazer parte do mundo dele e tentar entrar, tipo, mais na vida dele, tá ligado? É, pra ele conseguir sair, né? No caso. E daí, tu vê a evolução dele, tipo, muito visível durante o filme, que ele vai virando, tipo, mais sociável, assim. Até a conversa que ele tem com o irmão lá no porão, que eles estão conversando pra caralho, saca? Mas mesmo assim, tipo, ainda assim, os cacoetes que ele faz e tal, o jeito dele, tipo, ainda permanece muito bom. Mas eu achei que no final do filme, tive umas duas, três pontadinhas, assim, que ele... Que ele foi meio gatão. Foi meio Ryan Gosling, gatão, de outros filmes, assim. Mesmo que esse filme foi antes dele ser gatão. Tipo... É, ele sempre foi gatão. É, não, mas eu digo, né? Primeiro filme dele já aqui, então. Tá, mas você tem... Não, não quero dizer que ele era bonito, que ele era gatão, entendeu? Sim, sim. E... E o que mais eu queria falar sobre o filme, cara? Cara, é isso. Só antes que eu me esqueça. É... Essa atriz ali que fez a Médica, cara, ela... Essa Médica, ele é muito boa, cara. Ela é boa? Ela, nossa, ela fazia aquelas... Os ideálogos que ela tem, era tudo muito natural, muito incrível, assim. Foi muito, pô, ela mudou muito bem, cara. É, eu curti muito as performances do filme, sabe? Até a cunhada dele lá, que tá toda dramática lá, com aquela voz louca, tá ligado? Ela tá bem, ela tá bem. Até a guria que gosta dele também, tá bem. E o irmão dele também, isso tá bem. É, o irmão dele também tá muito tipo, porra, cara. Ela ama crianças. Fantástico, quando vai acabar? Quando ele não precisa mais. Nós temos que arrumá-lo. Você pode arrumá-lo? Bianca está na cidade por uma razão. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Como podemos ajudar? Todos os personagens estão muito reais, né, cara. Tipo, por exemplo assim, que nem o irmão dele, cara. Acho o irmão dele muito massa. O filme te dá um pouco de brecha pra tu pensar que o irmão dele é babaca, tá ligado? Da meio comecinho da já, né? Mas o irmão dele, ele é como a gente seria no Sasson d'Ajá, cara. Sim. Ele é como a gente seria sendo brother. Tipo, meio nervoso, assim, sabe? Meio nervoso pra gente. Mais babaca, tá ligado? Sim. Imagina ter um irmão ali acreditando naquelas coisas, assim. É. É foda. E o irmão dele, ele é só um cara que não crê naquilo. Mas ele pode ajudar da melhor maneira, tá ligado? Dá pra ver que ele ama ou não se preocupa. E tipo, uma coisa que... Uma coisa positiva do filme foi que eu erri em alguns momentos, né? Como eu falei, uma risada com pena, assim. Que foi, tipo, quando eu... No primeiro jantar, é muito engraçado. Quando eles sentam pra jantar... Cara, é muito tipo... Cara... E aí, tipo, a... Cara, os personagens fizeram essa cena muito bem, assim. Tipo, tanto Lars... Feliz pra caralho com a boneca ali. E a cara da boneca. Ela tem uma cara que, tipo, as vezes focava, tipo, nela. Tipo, tipo... Sim, total. E tipo, o irmão dele, assim, tipo... Meu, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, é muito, muito bom. Não, é, tipo, ele rindo e conversando, sozinho. Aí corta pros dois, tipo... E outra cara... Aquela boca aberta, assim. E tu vê que o Lars, ele... Eu não sei se tiver essa impressão também, mas acho que foi bem claro. Ele manipula ela o filme inteiro, né? Tipo, assim, ela surge do nada, daí ele quer toda uma história pras pessoas se familiarizarem com ela e com ele. Aí, ele vai lá ficar doente... Mas que é o perfil que ela agitinha na internet também? O negócio de ela ser brasileiro que chama que isso. Ele faz ela... Ele faz ela... E tu vê que... Spoiler. Dá o vídeo depois. Dá o vídeo depois. Mas o tempo todo, eu ficava pensando, cara, ele... Não é que ele acredita nisso totalmente e tem uma dupla personalidade. Porque se ele manipula ela, ele... Em algum momento ele tá sendo consciente, calma, boneca, entendeu? Ah, mas deve ser aquela coisa bem no fundo, assim, cara. Eu acho que ele era mais consciente do que inconsciente em relação ao... Acho que é um negócio que ele criou tipo um amigo imaginário e... Sabe? Eu só acho que o filme... Falta um pouco de estilo pra ele, sabe? Estimulo pra ele? Como assim? Estilo. Ah, estilo? Falta um pouco de estilo esteticamente pra ele, assim. É que eu acho que ele não... Tanto pra fotografia quanto pra... Falta total, mas eu achei que... Combinou muito bem ser assim. Nesse caso, cabia um pouco mais superficial. Imagina, tipo aquela musiquinha com o violão, assim... É que nem você tava falando, tu nem achou filme comédia. Como? Não. Tu nem achou filme comédia. Não é legal. E pra mim, ele é, obviamente, uma comédia dramática, assim. Não. Só que tinha algumas cenas que... Que eles podiam fazer o negócio um pouco mais escrachado, entendeu? Um pouco mais de piada pra te situar na situação ridícula que era, assim. Mas acho que... Não, não só dá pra perceber como é ridícula. Cara, mas não fala de uma situação ridícula, é uma situação real, velho. Não, mas é que o filme tenta tratar isso com respeito, sabe? Sim. É isso que eu achei. É uma situação real. Por isso que eu não tenho esse escrachado. Se fosse tipo num bestrão americano pro pessoal de 14 anos, com certeza tem várias piadas. Só que eu achei que o filme tenta tratar a situação com respeito, mas óbvio tirando uma outra piada disso, saca? O que é o grande problema? Ela é um missionário, isso é bom, não é? Ei, o que você está fazendo no freddy? Eu estava pensando que talvez todos possamos sair. Ela tem uma irmã? Nós tínhamos uma mulher que não podia falar. E aí? Urs, quantos preços? Você recomenda? Eu dou três e meio pretzels. E eu recomendo. Oh, que bicho, cara. Três e meio. É porque eu não considero ele três, eu não considero ele quatro, entendeu? Ele está no meio. Olha mal, Urs, Urs, Urs. Agora, explicação! Então, eu curti o filme e achei muito legal. Quem tem um maluco pra isso mesmo? Explicação! Explicação! Tipo, eu já tinha lido várias coisas sobre o pessoal que é apaixonado pela Estátua da Liberdade. Essas paradas assim, que é bizarro, saca? Aí vem um filme que trata isso. Tem sempre bizarro, cara. Cara, tem uma mulher que tem uma renta que é de 1,80m na Estátua da Liberdade em casa. Ela é apaixonada pela Estátua da Liberdade. Cara, olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é apaixonada pela morte. É, então. Sabe, tem várias coisas assim que são bizarras. Eu estava lendo isso um tempo atrás, por causa de... não sei por que diabos, mas enfim. Aí tu pega e assiste um filme que trata isso sobre o meu respeito. É um assunto delicado pra ti. É um assunto delicado pra ti. Não, não é que é um assunto delicado. Deve ser um assunto delicado pra muita gente, sabe? Beleza, onde? É isso, hã? Eu achei um filme legal. Três pretzes. Só. É só. Babaca. Só esse? Nada mais. Não recomenda, nem desrecomenda, não nada. Ah, eu recomendo porque que é um filme meio estranho assim. Quem tá meio sentindo, não é? Eu já vi muitos filmes esse ano também sem filme pra ver. Tem muita coisa boa no filme, mas não tem nada que faça ele ser bom. Eu gostei muito do filme, achei uma história diferente, abordada de jeito diferente, acho bem interessante, tá ligado? Me cativou acho que mais do que talvez vocês, por motivos pessoais, tipo Ryan Gosling. Que bom, cara, de ter falar bonecas em flagras. E eu dou um... Cara, eu dou 4.09 pra esse filme. Deu, animal. E eu recomendo, recomendo sim, cara. Como você sabia? E eu sei o que? Que você era um homem. Você cresce quando você decide fazer o certo. E não o que é certo para você, o que é certo para todos. Mesmo quando isso suja. Pega pra mim. Pega pra mim. Pega pra mim. As olhenturas de Chichim. Ou... Tintim. Ou Tintim. Ou Tintim. Que ele é no salão do filme. No caso é urso, né? É, no cabelo, no cabelo. Especial pro Chichim. O que mudou o curso da história foi perdido. Esse filme foi escrito pelo belga... Belga? Belga é bom, né? Pelo belga Hergé. Eger. Eger. Pelo que o Levi, que foi o cara que mudou esse filme e falou. Ele aparece em várias histórias de quadrinhos, fazendo pontas nesse desenho. E ele tá no filme... Pontinha? É, ele tá fazendo uma pontinha. E ele é... E ele tá no começo do filme fazendo o retrato do Tintim. Eu achei o Soltão muito parecido com o estilo de Spielberg. Eu não sou de ser irônico. Você também achou isso? Quem? O Soltão lá. O Soltão do final do filme lá? Sim. É muito parecido com o estilo de Spielberg, né? Sim, é. Só pode ser. Até na hora que ele, tipo, ele abre a fotinho, assim, daí tipo lá no barco. Só pode ser. Tintim, pra quem não assistiu o desenho, conta a história de Tintim. É? O jornalista, investigador de várias coisas e mistérios da vida, que ele se depara com o mistério do licorne. Ou, de rio-licorne. Então, Tintim é um cara novo, né? Guribon. Guribon, teu cachorro. Teu cachorro, Tora. Não, o cachorro dele é Tora. Se ele é Guribon, o cachorro é Tora. O Milu é foda. O Snowy. Como é o nome do cachorro? Ah, Snowy. O Snowy. É, cara, aquele cachorro é tipo, todo mundo que teu cachorro gosta. Eu acho que é um cachorro que chama o Bob. Cara, demais. Muito foda. Muito foda. E é isso, daí tipo, esse filme é meio que... É tipo uma versão canina do Ned. É meio que contando uma das aventuras do Tintim, né? Contando, é. Porque existem milhões de aventuras, porque ele foi um grande. Sim, e... É uma das... Aquele que tem pra vender aqui no Brasil, que tem o Conjunto com Seis, lá. É o primeiro DVD a se contar, né? Do Licorne. É, acontece a história do Licorne. O... Esse filme foi dirigido pelo... Spielberg. Spielberg. E agora vai ter uma continuação que vai ser dirigida pelo Peter Jackson, que é o cara que dirigiu O Senhor dos Anéis e Hobbit. Cara, eu... E aqueles filmes de três. Porque tipo, eu não sei se você sentiu isso do desenho. Como ele é mandado pelo filme, ele é... A história é igualzinha, né? Só que tem coisas a mais porque é filme, né? É... Só que, cara, o desenho já era cinematográfico, sabe? Tipo, as tramas que tinha. Tipo, tem um episódio que o Tintin se depara com um tráfico de drogas num barco, sabe? Ele tenta uma parada de tiroteio e tal. Aí, tipo, eu gostei muito do filme, cara. É legal que o desenho era cinematográfico e o filme é bem cartunesco, assim. É, bem cartunesco. Tipo, tem muita coisa ali que é total desenho, assim. Só que eu achei muito massa... De parada de ação e... É, essas paradas de ação eu achei muito massa como o Spielberg, tipo, consegue trabalhar muito com a câmera porque é 3D. O final lá, quando tem a... Todo mundo envolvido nos três pergaminhos, né? Tipo... Sim. E tipo... É muito desenho, demais. É massa como o Spielberg também usa muito bem a câmera, sabe? Já que é tipo 3D, sabe? Sim. O que é que tu achou do filme aí? Achei muito bom. Mas o que mais? Eu achei que, de ponto negativo, achei que... Vocês vão me recriminar por isso. Mas eu acho que meio que faltou um clímax no filme. Tipo... Ele é todo cheio de ação, mas não teve um ponto assim que foi tipo... Crescendo e teve um clímax, sabe? Tipo... Pra pegar e... Eu senti a mesma coisa, só que eu culpo isso porque eu já conhecia a história. Uma coisa que eu achei... Claro que não... O clímax não seria essa parte que eu falei, de onde estão todo mundo perseguindo os 3 pergaminhos. Sim. É tipo... Eu desfecho, mas... É, só que eu já tinha visto no desenho e pra mim tipo... Não, é um negócio que eu desfecho, mas só que não foi um negócio tipo... Mais empolgante ou mais ação ou mais qualquer coisa do que o resto, entendeu? Pra mim, mas não o suficiente mais. Não o suficiente mais. Pode ser que não, mas nossa, a ação foi... Cara, a ação tinha que fazer pra caralho, cara. Mas essa cena em si, da perseguição ali... É... E eu acho que... Tipo... Foi muito boa. Eu assistia... Eu assistia os desenhos do Tintin quando eu era criança, pré-adolescente assim, mas eu não era fã. E eu acho que o cara acaba perdendo um pouco por não ser mais fã assim, sabe? Claro que não é culpa deles. É a mesma coisa com os Vingadores. Se a gente não curtisse, perderia mais do filme. Mas eu não sei se é não curtir no ponto de achar uma merda ou se é não curtir só de ser diferente, sabe? Não. Porque como eu falei... Eu achei o filme bem legal, mas se eu fosse fã do Tintin, eu acho que seria uma realização ver... Ah, sei lá. Como eu falei, tipo, o filme do Spielberg é aquela coisa que tu sai, tipo, é entretido do começo ao fim, sabe? O cara tem um dom muito foda pra fazer filme. É. Porque o cara sabe fazer clichê, né? Sim, todos os filmes dele são... Sempre tem um monte de clichês, assim, mas é usado da melhor forma, assim. É que nem o James Cameron. Sim. E, tipo, uma coisa que eu fiquei muito preocupado quando eles anunciaram esse filme é que ele ia ser feito em 3D, né? Mas não 3D pra cinema 3D, assim, mas 3D, 3D e animação 3D, né? E, cara, tipo, eu vi o filme e fiquei de cara como tudo era lindo e feito, sabe? Lindo demais. Nossa. Os detalhes, essas coisas acontecendo no background, assim, que eram muito diferentes. Lindo demais, cara. E, tipo, olha só, daí se eu não me engano, eu vou fazer agora bem... Talvez eu esteja inventando, tá? Errado semana que vem. É. Provavelmente vai ter uma errada semana que vem. Mas, enfim... Se eu não me engano, essa técnica é aquela mesma usada no Space Polar pra filmagem, né? Sim. Tipo de captação. Acho que sim. Então, daí, esse filme é muito legal porque ele mostra que essa técnica funciona quando tudo é caricato, sabe? Tipo, o Haddock tá em Mal, sabe? Porque ele lembra o desenho, só que ele é caricato pra caralho. Claro, todos os personagens... O único personagem que eu fiquei meio assim foi o Tintin. Porque ele tenta puxar muito pro real e com a sensação que todo mundo é caricato pra caralho, sabe? Tipo, o Dupont e o Dupont são um narigão bem do desenho. O Haddock também é um narigão, aquela cara bem expressiva, sabe? Mas o Tintin do desenho era meio assim. No desenho ele era já bem uma bonequinha sensível, assim. Eu acho que ele ficou perfeito. Aquela cena do Tintin... É muito tipo pra caralho o visual dele. Só que eu achei que... A única coisa... Só pra encerrar. É que eu achei que tipo, ele destoava um pouco do resto, sabe? Mas foi só uma picuinha minha, assim. Mas é que nem o Tupet dele. Tem aquela cena que eles caem de avião, acho. Não. O barco deles afunga. E daí ele vai nadando até chegar no avião e tipo, só aparece o Tupet, assim. Como se fosse um tubarinho. Cara, aquilo lá foi muito massa, né? Tem até outras coisas. Tipo, só o cabelo dele mexer, ele só um pontinho assim, tá ligado? É muito legal, cara. Eu sou o Tintin, por favor. Harak. Archibald Harak. Alguém entrou na porta. As caixas, sabe? Não o sanduíche. As caixas. Quando chegou na parte, cara, que tá ele e o Capitão. Que o Capitão tá tipo, tendo aquelas alucinações. Aí eu comecei a achar um pouquinho palha, tá ligado? Tipo, eu não curtia aquilo lá. É, porque aquilo era bem de desenho. Cara, e vai ser um negócio que precisa ter também. Sim, sim. Mas eu concordo contigo. Quando começou aquilo, eu pensei... Será que eu precisava isso aí? Eu precisava. Tipo assim, ah, não. Mas até então tava um desenho bem adulto, assim. Tipo, um desenho bem massa, cara. E dá pra tu ver e tipo... Meu, cara. Juro que eu pensei assim, meu, que massa quando era criança, você ficava viajando nos desenhos e nos filmes, assim. E um negócio pra ver com a família, qualquer um. Desde o vô até aquele... Sim, sim. Mas até então eu tava tipo, meu, bem... Cara, que história interessante. Aí o cara começou a dar aquelas viajadas e eu acho que ficou bem forçado. E depois daquela perseguição também ficou bem cabreira, tá ligado? Bem forçada, tipo, no impossível, assim. Isso ali me broxou um pouco mais com consciência de que tipo, tinha que ter, tá ligado? Só que, meu, até então, antes isso ali tava um filme esse ano. Cara, que massa. Um filme de animação e com uma história, tipo, que te prende interessante, assim, sabe? Não é uma história que há um monte de aventura jogada fodida pra tu, tipo, curtir. Óbvio, é uma receita muito fácil de fazer. E é muita aventura, né? O tempo todo, cara. Sim. Acho que não passa um minuto sem ter alguma coisa, sabe? Tipo, um minuto de aula. Que nem o filme é múmia, tá ligado? Tipo, o filme é múmia, ele tem uma história... Ah, o primeiro é animal. É, o primeiro. Tipo, ele tem uma história, tipo, interessante pra caralho, tá ligado? E não tem uma coisa tão caricata, assim. Tipo, tu vai se prendendo no filme e pensa, meu, que massa, tá ligado? Que coisa massa, tá ligado? E daí, depois, tipo, o Tim Tim, nessa parte ali, pra mim, ele deu uma... Pra mim, né? Eu sei que precisava, mas pra mim ele deu uma deslizada. É, que daí também ele tenta puxar mais pro desenho nessa hora, que o desenho tinha muito de história. E vocês recomendam o filme? Cara, eu não... É, eu vou conversar pelo Ian. Cara, eu recomendo, com certeza, cara. Eu dou 3.92. Animal. Então, eu também recomendo, mas olha só, antes, só uma curiosidade que eu vi... O que eu peguei na HD, a trilha sonora de abertura era diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Ah, tu comentou. Sabe? Era diferente, enfim. A gente pegou na HD também e era mesmo a trilha. Olha só. O HD... O HD tem várias. A qualidade do filme era, tipo, nossa... Ah, mas nada. Pô, do que eu peguei da HD, cara, eu acho que era um bootleg, porque era animal. Bootleg do filme, assim, cara. Bom, enfim, continuando. É, eu dou... 3.10. Cara, eu vou dar 4 predictions pra esse. Porque, tipo, o Tintin é um... Eu curto pra caralho o Tintin, sempre gostava de ver o desenho, saca? Eu gosto muito dos personagens. É tipo aquela coisa que é... É meio inocente, só que tem uma história meio cabelo rolando no fundo, tá ligado? Cara, gente morrendo e assassinato e caralho. Isso, é. E a nossa, cara? Apesar de como eu falei não ser fã quando era criança, mas... Fez o lembrar daqueles bons momentos de... Quando era criança e via Tintin e queria, tipo, sair... Correndo no mato, trepando nas árvores e brincando, assim. E desvindar o mundo. Trepando. Desvindar o mundo trepando. Eu recomendo 4 pretzels. Porra? Foi bem aí. Eu recomendo pra todo mundo que gosta de animação e de filmes diferentes. Cara, aventura. Gosta de aventura. Gosta de aventura, de comédia, de... É muito melhor que vários entreventura que não são animação. Ah, e por mim tem o Celo Rock. Pra mim também tem. É, galera. E pra você, Yuri? Então... Não! Nós não fizemos isso! A gente esqueceu de falar, mas Tucci, obrigado pela recomendação. Tucci. Tu é o cara? Tu é a cara? Tu é a mina? Cara? É isso aí. Então, pessoal... A gente tem mês essa semana ou não tem, né? Não tem porque eu... Mas agora... A internet é o... Esse foi o pretzels, o subscriber com o canto da tela que a gente quiser colocar. Não, não, pera. No próximo pretzels eu não falo sobre quem é. É um mistério. É um mistério. Não falo sobre... É um mistério do Tintin. Isso é impossível. Ghost Protocol. E o Primer? O Primer é verdade? Recomendação da Cascais? O Primer tem que rolar, né? Foi uma recomendação oficial por e-mail, pessoal. É. Foi uma das primeiras até, né? No e-mail intitulado... Tá. Mas eu acho que o Primer... O Primer deve rolar. Então, pessoal, tchau. Esperamos pro pretzel show. Calma, porque eu não falo das lâmpadas do seu apartamento, cara. Meu Deus, cara. Tchau! De novo, tchau! O que é os lâmpadas do apartamento que é? Tchau. Por que eu falo das lâmpadas do problema? Que lâmpadas do problema? Por que ele tá falando isso? Vocês não viram de um prédio, senhor? Não, cara. Então, essa foi uma recomendação do Levi. Levi, valeu, né, cara? Pô, foi esse do Levi? Esse foi do Levi. Ele comentou no outro vídeo, eu achei que era aquele. Não, ele falou do tio do Akira também. Então, cara, esse aí foi um brez especial. Recomendation, né, cara? Levi e Tuti. Quem sabe foram bem o casal. É. Tuti. O Levi tem namorado, né? Ele tem namorado, eu não vou te falar isso, cara. Então, corta essa coisa. Tchau. Tchau.